Mina me dando até moral, tem loira morena Eu já tô no esquema, pra mim tanto faz, eu não quero é problema Eu quero curtir, essa noite eu tô em cena Vem, chega mais, chega mais, mas não trema Vem, chega mais, chega mais, tô em cena Vem, chega mais, chega mais, tô em cena O favela pode vir, vou sair pra curtir Se quiser só colar, só quem é sangue bom Só quem é sangue bom, só os mano Só as mina, lalala, pra sorrir Vida, vida louca Vida, vida louca Vida louca Vida, vida louca Vida, vida louca